E aí, tudo bem? Espero que você esteja excelente. Uma boa tarde aqui no Recanto do Bosque. Portão basculante. Vem se numa casinha charmosa. Dois quartos. As dois quartos, vou dizer que é a melhor atualmente, né? Início de maio de 2022. Sala integrada com a cozinha. Os dois pendentes aqui. Olha que cozinha boa. Bem larga. Uma parede grande, ventilação. Já saio aqui na área de serviço. Para mim, para dois quartos, um dos melhores projetos. Banheiro social. Primeiro quarto. E a suíte. Suíte num tamanho bom. Certo? Porém, se fosse eu construir nessa casa, eu aumentava ela até o fundo. Deixava um pouquinho mais de espaço lá na frente, para poder colocar, quem sabe, um jacuzzi. Chegava essa suíte até o fundo e botava o banheiro de lá. Aproveitando a ventilação do corredor. Certo? Mas aqui tem o intuito, se a pessoa quiser utilizar o fundo, né? Por isso que ele deixou um pedaço. Eu faria dessa forma, deixando a maior parte na frente. E é isso. Está disponível. Só me chamar. Então, vamos lá. Amém.